Fala pessoal, já vai chegando deixando aquele like dos deuses aí, se inscrevendo no canal, tem sorteio de Playstation aí com 30 mil inscritos. Marcelo Moreno no Cruzeiro, essa tag tá pocando na internet aí, deixa eu explicar pra vocês o que de fato tá acontecendo. Marcelo Moreno e o Cruzeiro estão em conversa pra fazer um jogo de despedida, né? As normas da CBF pedem 3 meses mínimo de contrato trabalhista, tá? Então o Marcelo Moreno deve fazer esse contrato de 3 meses com o Cruzeiro, tá? Pra fazer os jogos de despedida, tá com 36 anos, né? Ele tava atualmente pelo Independiente Del Valle, mas já tá se encerrando o ciclo dele lá e ele gostaria, já se encerrou na verdade, né? Ele já tá, encerrou a seleção boliviana também. Marcelo Martins Moreno, 18 de junho de 87, 36 anos, jogou na China, fez bastante dinheiro na China ali. Ele já tá querendo mesmo encerrar ali a carreira e o sonho dele é encerrar no Cruzeiro, né? Ele que realmente tem uma paixão e uma dívida com o Cruzeiro ali, algo em torno ali dos 25 milhões de reais. Mas ele entrou em contato, ele e a diretoria do Cruzeiro tá conversando, né? Tem esse embrólio, né? Que a CBF aceita registro de apenas 3 meses, né? E como os campeonatos são ali gradativos, então sim, ele pode vir aqui pra um contrato de um jogo e ir embora. É só isso que tá pegando detalhe, mas muito provavelmente até hoje sai esse acerto aí pra o retorno de Marcelo Moreno, pra fazer aí esse jogo de despedida, beleza? Nossa transmissão patrocina o Supranet, internet que joga junto, assine já, 367-9600, Supranet top demais, Cornstone Landscape Supplies, o melhor, o maior depósito dos brasileiros ali em Boston. Detrônica e energia, ó, nunca foi tão fácil, hein? Energia e fotovoltaico na sua casa é na Detrônica. Quer assinar com a gente, patrocinar o canal? Top demais, arroba 7sportes no Instagram, no X, tudo que tiver lá, beleza? Como torcer então, Marcelo Moreno retornando ao Cruzeiro para esse jogo de despedida. Tamo junto, é nóis, valeu rapaziada, boa semana com vocês.